Oi, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula no CODE, dessa vez a quarta aula. Você está sem som. Agora estou com som. Agora estou com som. Quarta aula. Chegamos finalmente nela. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a criação de um negócio digital sem programação. Toda essa série de aulas no CODE tem sempre esse enfoque de o que você pode fazer sem precisar saber programar. E lógico, se você souber, mal não vai fazer também para você. E a gente sempre aborda os temas que estão mais em voga e que são os principais temas em volta, obviamente relacionados com o assunto no CODE. E a questão da criação de negócios digitais, eu diria que é uma das molas, uma das grandes molas propulsoras do movimento de no CODE, do movimento de criação de produtos digitais sem programação. Então, todos os eventos que a gente participa, por todas as palestras específicas dos fundadores das mais diversas ferramentas, a questão está de uma forma ou de outra sempre tocando na questão da criação de uma nova empresa, de um novo negócio, as pessoas querendo criar projetos paralelos, aqueles que já estão literalmente trabalhando numa empresa, criando o que se chama side projects, que é aquele projeto, aquela sua iniciativa paralela, outros literalmente já empreendendo, outros empreendedores que não aguentam mais ir atrás de equipes técnicas que não se estabelecem, enfim. De uma forma ou de outra, o assunto sempre orbita ao redor desse mundo das ferramentas e das soluções visuais, sem programação, no CODE, porque é de fato uma forma muito mais rápida de você literalmente validar a criação de um negócio, literalmente a criação de um produto digital que seja a sustentação do seu negócio. Mas o que eu queria pedir para vocês? A gente já tem algumas pessoas aqui, mas antes da gente começar a falar, convidem as pessoas, eu vou mostrar para vocês como é que faz para quem está no telefone. Quando você está no telefone, a primeira coisa que aparece é o chat. Então você tem que tirar o chat, quando você tira o chat, o que acontece? Logo depois você tem o botão de compartilhar, que está aqui, o botão de share. Então faz um share aí nessa aula, chama os amigos, chama a galera para vir participar, porque é um tópico que de uma forma ou de outra sempre desperta interesse. Até porque nós estamos num momento difícil aqui no Brasil, especificamente, da economia no mundo. A gente tem muitas dificuldades aqui, especialmente. A gente emendou crises, nós somos expertos em emendar crises, eu diria. Tem muita gente que acredita que o Brasil é uma eterna crise, o cara nasce na crise e morre na crise. Porque em qualquer momento da vida tem alguma crise acontecendo por aqui. Mas enfim, independente do momento que você está vivendo profissionalmente, a vontade, a necessidade talvez de você estar criando um negócio, é cada vez mais uma possibilidade próxima, coisa que até há pouco tempo atrás era uma realidade distante, muito difícil, muito caro, muito complexo validar ideias, muito complexo dar início a um negócio. Algumas pessoas já se aventuraram nisso várias vezes, mas outras nunca fizeram e têm vontade, têm ideias, já identificaram problemas, já imaginam soluções, mas não sabem como fazer isso. Então, por isso que a gente trouxe esse tema, porque ele é literalmente um tema que está na vida das pessoas. Talvez você passe a vida sem fazer, mas tem vontade e simplesmente não fez, porque não sabia como poderia fazer. E outros que já fizeram várias vezes e querem descobrir novas possibilidades de como você acelerar essa situação. O fato de você criar um negócio não significa que você vai tê-lo para o resto da vida. Você pode criar um negócio, ficar com ele um pouco, vender, sair, desistir, enfim, tem um monte de possibilidades. Então, não é uma coisa, não é um zero ou um. Ah, criei um negócio e agora nunca mais vou ser nada. Não é esse o mecanismo, não é assim que funciona. A grande maioria dos empreendedores vão e vêm do ponto de vista de que eles empreendem, vendem seus negócios, empreendem novamente. Muitas vezes o cara para de empreender, volta para o mercado, talvez ele volte a empreender de novo. Enfim, não é uma via única, não é uma escolha necessariamente de entrei por esse caminho, jamais voltarei para outro caminho, jamais farei outra coisa. Assim como você pode estar empreendendo diversas iniciativas simultaneamente. Então, existem muitos caminhos e muitas possibilidades. E com esse conjunto de ferramentas que hoje estão disponíveis para nós, do ponto de vista de criação de produtos digitais, a facilidade para você criar o produto, validar a sua ideia e testar se você tem, a possibilidade de transformar literalmente um produto digital num negócio, é muito grande e muito mais fácil do que já foi até então. No Brasil, a gente tem uma falsa sensação de que o único tipo de infoproduto é curso. até porque eu diria que grandes marketplaces, como o próprio Hotmart, não tenho o menor problema citar o Hotmart, popularizaram o termo infoproduto e foi excelente e foi e continua sendo excelente o trabalho que eles fazem do ponto de vista de abrir oportunidades para alguns tipos de infoprodutos, que são cursos, que são e-books, que obviamente é uma das formas onde as pessoas mais entram no movimento de empreender alguma coisa pautado no empreendedorismo de cursos à distância ou e-books, como eu falei. Mas existem várias outras possibilidades, a criação de produtos, literalmente software, ou pedaço de software, ou a gente vai ver várias outras possibilidades aqui, são situações que antes eram exclusivas de técnicos e agora elas estão literalmente disponíveis para que pessoas que não são técnicas e que têm vontade e que conseguem resolver problemas de uma forma que não seja utilizando ferramentas tecnológicas possam agora fazê-lo usando ferramentas tecnológicas que antes eram de uso exclusivo de técnicos. Então, a gente tem um momento muito interessante onde a iniciativa do empreendedorismo, ela é, eu diria, um caminho que até então era visto como radicalmente difícil, muito improvável para muitas pessoas, hoje se transformou em um caminho possível e viável e para muitas pessoas talvez seja mais fácil do que o caminho do emprego, do que o caminho do trabalho formal e eu não estou de forma nenhuma menosprezando nenhum caminho. Ao contrário, eu acho que existem todas as possibilidades e nem mesmo uma pessoa que escolhe um caminho fica nele única e exclusivamente o resto da vida. Você tem várias possibilidades e é o que nós vamos começar a falar agora, literalmente é dessas possibilidades de como que você pode usar a tecnologia disponível para criar negócios digitais, que afinal de contas é a nossa praia. Exatamente. Então, eu vou começar compartilhando aqui uma apresentação. E aqui está. Então, vamos começar com a aula 4. E depois vamos falar sobre... Volta uma coisinha. Já tem uma grande novidade na aula 4 que talvez vocês já tenham percebido aí na abertura do slide, onde antes chamava mundo no-code, agora se chama binocoder. A gente está literalmente migrando a marca que a gente estava usando até então de mundo no-code para binocoder. O aplicativo, a comunidade, onde vocês podem ter todos os conteúdos. Daqui a pouco o Maurício vai falar um pouco disso também. Agora se chama binocoder. E esse binocoder, ele vem com um conceito muito maior, porque literalmente a gente não está mais agindo única e exclusivamente no Brasil, a gente está agindo agora globalmente. Então, binocoder é um nome que dá para a gente falar bem aqui em português, apesar de ser em inglês. E ele atende muito bem também o mercado internacional. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente mudou a marca. E também porque o binocoder, na nossa concepção, ele demonstra uma forma de como você encara os seus problemas. Uma forma de como você resolve os seus problemas quando você se depara com problemas, obviamente, digitais. Mas o fato de você ser um no-coder, que é o binocoder, abre para você novas possibilidades, um novo modelo, literalmente, de pensamento, de forma de encarar de como resolver os problemas e as dificuldades que você encontra do ponto de vista digital. Então, hoje nós vamos falar sobre uma forma diferente de pensar, sobre MVPs, o que são. Alguns tipos de negócios, a gente vai olhar alguns tipos de negócios digitais que podem ser criados. E eu separei aqui uma série de exemplos para apresentar para vocês de negócios que não envolvem de forma alguma codificação. Independente das ferramentas no-code que a gente tem aqui, não envolvem, mas são negócios digitais. E a gente vai passar por alguns deles. E modelos de monetização, porque afinal de contas o negócio tem que chegar nessa parte, que é a parte que mantém o negócio funcionando, que é como você gera renda a partir do negócio que você criou. Então, vamos começar aqui olhando um pouco do que o Alexandre mencionou, que no final das contas é um... Acho que vale a pena a gente falar um pouco de algumas coisas que a gente... Talvez alguns de vocês tenham ouvido hoje a mensagem que eu coloquei pelas redes sociais, ou visto o vídeo e tal. Nós já empreendemos, tanto eu quanto o Maurício, já empreendemos algumas vezes ao longo da nossa carreira. Inclusive, nós empreendemos juntos na universidade onde nós nos conhecemos. Nós empreendemos lá um produto digital, já um negócio digital. Inclusive, nós contamos como é que aquele produto foi feito num episódio que está no Mundo Exponencial, lá no canal da Mundo Exponencial. Eu vou botar o link desse episódio daqui a pouco aí no chat para quem quiser ver como é que a gente criou aquele produto digital. Lá atrás, obviamente, com muito código. Não era nada no code, era literalmente muito código. E aí, então, a gente... Ou seja, eu ali já empreendi pela primeira vez. Depois de algum tempo, saí da faculdade, fui trabalhar, entrei no mercado de trabalho tradicional. Voltei a empreender. Empreendi uma empresa que existe até hoje. Eu vendi a minha participação, saí dela quatro anos depois. E ela existe até hoje. Ela é uma empresa que é uma referência no segmento onde ela atua, que é o segmento de saúde e medicina ocupacional. Era literalmente o top of mind nesse segmento. Já ganhou prêmios de marca reconhecida, de melhor produto por anos e anos. Então, é uma empresa que existe até hoje. Depois voltei novamente para o mercado de trabalho como executivo. Como executivo, estive desenvolvendo negócios amparados por tecnologia em diferentes países do mundo. Inclusive, eu estive na África, vendo a criação de negócios específicos na África do Sul. Depois, no México. Eu já estive para outros países da América Latina, na Europa. Literalmente, trabalhando com a criação de soluções e de negócios amparados por tecnologia. E agora, como vocês sabem, eu e Maurício somos os fundadores da Mundo Exponencial. Então, nós estamos novamente juntos. Literalmente, criando negócios digitais. E agora, totalmente no code. Apesar de a gente já ter feito outros produtos digitais ao longo da vida. Como, codificando muito agora. Nós estamos totalmente dedicados à criação de produtos e de soluções. E de negócios digitais que são amparados por ferramentas no code. Maurício pode dar um pouco da... E eu acho que é importante que ele fale um pouco da quantidade de iniciativas que ele já fez ao longo da vida. Porque ele também esteve espalhado pelo mundo fazendo iniciativas. Eu... Depois que nós fizemos um produto... Produto juntos, né? Eu fiz mais... Trabalhei mais alguns. Um produto para e-mail na década de 90. Para leitura de livros eletrônicos. Criação de livros eletrônicos. Finalzinho na década de 90 também. Virada para o ano 2000. Antes do Kindle, inclusive. Eu diria que você criou o Kindle antes do Kindle ter sido criado. É. O formato, inclusive, que a gente criou é o que hoje é o iPub, né? É... Que não é muito diferente do Kindle, inclusive, também. Que é o formato que a Apple usa no iBooks. e... Depois disso, um processador de texto. Que é mais ou menos... Seria mais ou menos o equivalente... A Word 2000 e alguma coisa. E... Depois fui trabalhar numa empresa que fazia software para desenvolvimento de aplicações web na Austrália. E era muito próximo já do que vem a ser as ferramentas de no-code. Hoje ainda era uma ferramenta onde você... Estava fazendo uma transição nisso. Então, ela... Seria, talvez, uma ferramenta low-code hoje em dia. Mas você conseguia criar muitas aplicações sem você realmente precisar escrever código nenhum. E, em alguns outros tipos de coisas, você só conseguia fazer escrevendo um código. Mas você tinha todo um desenho de interface absolutamente what you see is what you get, né? Ou seja, você desenhava e saía já aquilo que ia aparecer na tela, na sua aplicação rodando. E era um tempo bem interessante. Criar produtos é muito interessante, né? Depois disso, eu participei de mais alguns aqui para frente, né? Eu trabalhei na Dermatec, onde além de liderar a área de software para hospitalidade durante um pouco mais de um ano. Depois eu passei para liderar a área de arquitetura e depois, com aquisição da Dermatec pela Totos, liderar a área de arquitetura de software da Totos. que é a maior empresa de software da América Latina. Bom, isso é importante por quê? Ou seja, por vários motivos. A primeira questão é, como vocês podem ver, a gente tem uma mentalidade de produto. de produto digital. Porque, obviamente, tudo que a gente acabou de falar aqui, de uma forma ou de outra, se materializava num software ou em alguns deles, onde a gente se relacionava com o resto, digamos, das outras atividades operacionais que o negócio tinha. Então, isso nos leva, eu diria, Maurício, já para o primeiro item, que é essa questão da forma de pensar. Eu, tanto eu. Você acha? Tem uma coisa antes? Tem uma coisa antes. Ah, então leva lá. Um produto digital. Boa. Um produto digital. Então, antes da gente chegar lá, como o Alexandre falou, a gente está mudando a marca. O mundo no-code está virando binocoder. A URL, o endereço ainda é mundo no-code. Vai estar mudando, embora vai continuar funcionando por um tempo o mundo no-code, por um bom tempo. Mas vai mudar no futuro próximo para binocoder. E, já hoje, a aplicação já mudou a marca e já mudou até as cores de destaque dentro da aplicação para refletir essa marca nova. O conteúdo seria o mesmo se não estivesse crescendo de forma contínua, né? E daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma imagem nova dessa aqui, porque a gente já vai extrapolar para a próxima dezena aqui de ferramentas. E no binocoder você encontra mais vídeos sobre esses tops que a gente fala. Muito daquilo que tem hoje no canal multiponencial, que você também pode acessar. mais outros vídeos exclusivos que são só da plataforma. Muitos só estão disponíveis lá. E estão disponíveis mesmo para quem é um membro, mas sem fazer assinatura. E, obviamente, tem mais um conteúdo exclusivo para quem é um membro assinante, um membro pró. Então... Então, o novo motivo... Se você quer se aprofundar mais, se você quer literalmente descobrir quais são novas possibilidades. Se você quer mudar a forma de pensar em como utilizar essas ferramentas, entra lá no binocoder porque você vai sempre ter uma forma de usufruir da plataforma. Porque tem tanto conteúdo gratuito que você consegue encontrar do lado de fora e você encontra também do lado de dentro. Assim como tem conteúdo gratuito que só está do lado de dentro. Assim como tem conteúdo exclusivo que só tem, obviamente, do lado de dentro. de dentro. Mas você tem estágios, diria assim, onde você pode ir se aprofundando cada vez mais dentro do mundo dessas ferramentas. E se você quer se manter atualizado, entra lá porque a quantidade de notícias saindo ao redor desse tipo de tecnologia é muito grande. E a gente, eu diria, que faz um trabalho de acompanhamento dessas notícias que literalmente não existe. Ou seja, só tem... De forma concentrada, só tem agentes. Não tem ninguém que faça isso. Ainda que você possa assinar uma ou outra newsletter, ela não... A newsletter chega uma vez por semana no final de um determinado tempo. Aqui, a gente coloca notícias praticamente diariamente. A gente acompanha para ter certeza de que aquilo que vai estar sendo colocado tem qualidade, que está adequado e a gente coloca uma tradução para quem não consegue ler em inglês. E aí